Bom dia a todos os ouvintes da Rádio DBC. É isso mesmo, já virou uma tradição na cidade de São Carlos, o Rock na Estação, que vem desde 2007, nós estamos esse ano na sexta edição, já também temos um programa na TV educativa, que chama-se Rock na Estação, que é gravado toda sexta-feira, às 19h, e eu queria convidar a população para participar de mais essa edição do Rock na Estação, aqui na Estação Ferroviária, na Estação Cultura, sábado, a partir das 14h e até as 22h. As bandas também foram selecionadas aí, várias se dispuseram a tocar, e algumas foram selecionadas aí para prestigiar o evento. Isso, a gente fez um chamamento público, convocando as bandas da cidade a se inscreverem, teve uma seleção de bandas da cidade e bandas convidadas. Se você me permite, eu vou ler aqui as dez bandas que participarão dessa sexta edição do Rock na Estação. Nós temos a Hot Ledes, a Perdas e Danos, que é de Araraquara, a Hot Ledes é aqui de São Carlos, os Desbotados, que é de Barretos, a Drag Me To Hell, que é um metal de São Carlos, o Sol de Papel, que é de Ribeirão, Cretinos e Canalhas, que é de Barueri, Ponto 50, que é São Carlos, Diznomia, que é também de São Carlos, o Gadget, que também é um punk rock de São Carlos, e o Song and Dance Man, que é um alternativo aqui também de São Carlos. E nós também temos junto com o Rock na Estação a Feira de Cultura Rock. E esse ano nós vamos ter na feira o Confronto de Discos e Afins, Troca de Discos, Monster Tattoo, Alternativa Ateliê Coletivo e Barraca para Bandas. Então, Bira, esse ano também teremos um alternativo especial aí para o encerramento do Rock na Estação. Temos sim, nós temos para encerrar a sexta edição do Rock na Estação, o show do Ciro Pessoa. Eu convido a todos a participarem desse evento já tradicional da cidade de São Carlos. E vale destacar que é totalmente gratuito. Totalmente gratuito, de 14 às 22 horas, aqui na antiga estação ferroviária, hoje é a Estação Cultura. Jornal DBC Web